Pessoal, plantão rápido aqui do canal Fabiana Cardoso aqui pra todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Atenção, atenção, redobrada nesse vídeo aqui porque tem duas informações que acabaram de ser divulgadas aqui no início da tarde desta sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, duas informações divulgadas no início da tarde aqui desta sexta-feira que eu vou estar trazendo com exclusividade pra vocês aqui que são beneficiários do Auxílio Brasil. Atenção, atenção, notícia divulgada direto do Ministério da Cidadania aqui nesta sexta-feira e eu vou trazer todos os detalhes, isso aqui gente é informação para todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Atenção, atenção gente, nesse vídeo aqui tem informação a respeito da liberação do empréstimo consignado. Tá me assistindo, é beneficiário do Auxílio Brasil, quer aí constituir, quer pegar o empréstimo consignado, assistam esse vídeo aqui porque tem informação mega, gente, tá? Mega importante que vocês precisam saber a respeito da liberação do empréstimo consignado. Notícia aqui desta sexta-feira aqui pra todos vocês aí que são beneficiários do Auxílio Brasil. Mas antes, bem rapidinho, claro, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal. Esse aqui é um dos principais canais de benefícios sociais que existe aqui na internet. Tudo a respeito do empréstimo consignado, eu estou trazendo em tempo recorde, em tempo hábil. Gente, assim que as informações são divulgadas, eu venho correndo aqui trazer pra vocês aí, né, as informações sobre o empréstimo consignado. Então, não perde tempo, já se inscreva aqui embaixo imediatamente. Logo aqui tem a palavrinha chamada inscrever-se em vermelho. É só clicar em cima que você já vai estar inscrito gratuitamente aqui nesse canal. Ative o sininho das notificações, é muito importante pra acompanhar todas as novidades. Pessoal, vem muita novidade aí nos próximos dias para todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Então, ative o sininho das notificações. Notificações, compartilha. Você que tá aí do outro lado me assistindo, tá me assistindo através do Facebook, peço carecidamente que vocês compartilhem esse vídeo, porque as informações que eu vou passar nesse vídeo aqui tem que ser divulgada para os outros beneficiários. Vamos ajudar os outros beneficiários do Auxílio Brasil a terem acesso aqui a essas informações de última hora que eu vou trazer a partir de agora para todos vocês aqui. Deixa o joinha no vídeo, gente. É muito importante vocês deixarem o like, deixarem o joinha e, claro, gente, tá? Lá no Instagram, procurem por mim. Quando vocês saírem desse vídeo aqui, vão lá no Instagram. Tô lá, Fabiana Cardoso, contadora. Coloco contadora no finalzinho que vocês já vão cair direto lá na minha página. Sigam a nossa página que eu tô lá guardando todos vocês inscritos aqui nesse canal. Também me seguirem lá no Instagram, juntamente lá comigo. Eu vou estar lá lutando com vocês aí para que o Auxílio Brasil aumente para o valor de 600 reais. Inclusive, eu trouxe um vídeo hoje cedo aqui nesse canal trazendo informações a respeito do aumento no valor do Auxílio Brasil para o valor de 600 reais. Quem não assistiu esse vídeo, assista porque é uma informação importante vindo direto do governo federal para a possibilidade de um aumento no valor de 600 reais no Auxílio Brasil. Eu trouxe com exclusividade essa informação aqui no vídeo de hoje cedo aqui desse canal. E, claro, né, gente, tá? Vou lutar também pela aprovação do projeto das mães solo. Tô lá representando todas vocês. Eu não vou desistir porque falta muito pouquinho para aprovação desse projeto das mães solo aí. Mães-chefe de família, valor em dobro, cota em dobro aí. Valor em dobro, 800 reais no Auxílio Brasil. E é claro que eu não vou deixar batido. Vou cobrar, sim, essa aprovação desse projeto porque eu sei que ele é muito importante. Vai ajudar milhões de mães-chefe de família aí em todo o país. Vamos lá aqui, gente, direto aqui para as informações. Vou passar aqui, gente, tá? Bem rapidinha essa informação aqui que foi divulgada direto aqui do Ministério da Cidadania. Logo em seguida eu já trago uma informação mega importante para todos os beneficiários do Auxílio Brasil a respeito da liberação aqui do empréstimo consignado. Olha só, gente, notícias divulgadas aqui nesta sexta-feira no Ministério da Cidadania. Olha só o que traz aqui, ó, essa manchete. Auxílio Brasil de junho terá mais 56 mil novos beneficiários. Auxílio Brasil de junho terá mais 56 mil novos beneficiários, tá? O Ministério da Cidadania fará a seleção de mais participantes neste mês. Notícia mega importante para quem está aí, né, na fila de espera que gostaria de entrar para o Auxílio Brasil. Olha que notícia maravilhosa, mais beneficiários serão incluídos, serão aprovados aí no Auxílio Brasil nesse mês agora. Então é muito importante vocês ficarem atentos aí. Lógico que está muito aquém daquilo que realmente precisa, né, muito, mais de quase 2 milhões de pessoas estão ali na fila para o recebimento. Mas segundo aqui o Ministério da Cidadania, 56 mil famílias estão aí para serem incluídas no Auxílio Brasil. Está aqui o link dessa matéria, eu vou deixar aqui embaixo, gente, está aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, o link dessa matéria para vocês acompanharem aqui essa matéria que foi divulgada ao Ministério da Cidadania, passa responsável pela coordenação do Auxílio Brasil, realizou uma nova triagem durante esse mês de junho. Desse modo, o programa social deverá contar com a entrada de mais 56 mil novos beneficiários. O processo de seleção dos novos participantes vem ocorrendo com base nas informações presentes no Cade Único, no Cadastro Único, isso é, né, a principal base de dados aí do Governo Federal para programas sociais. Para entrar no Auxílio Brasil tem que estar no Cade Único aqui, então, informação divulgada aqui pelo Ministério da Cidadania. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo, tá, gente, essa informação foi divulgada ontem dia 2 de junho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dessa matéria, a fonte aqui dessa matéria. Agora, olha só, pessoal, vou trazer uma informação mega importante. Prestem muita atenção aqui nesse vídeo a partir de agora. Isso aqui talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Informação sobre a liberação do empréstimo consignado. Ontem eu postei um vídeo aqui nesse canal e teve um inscrito aqui nesse canal que fez o seguinte comentário aqui nos comentários aqui dos meus vídeos. Quem fez esse comentário foi o Everton Grefin. Everton Grefin, é um inscrito aqui nesse canal que fez esse comentário, além de outros inscritos também que fizeram aqui esse mesmo comentário, mas eu trouxe aqui este aqui que está mais explicadinho o que é que está acontecendo. Segundo aqui o Everton Grefin, é o que ele escreveu aqui nos comentários. Gente, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil vai ser liberado amanhã. Os bancos já estão autorizados a fazer atualização no sistema de consignado. Acabei de saber, gente, tá? Então, olha só, pessoal, o que é que está acontecendo? Tem muitos canais, tem alguns canais aqui no YouTube que estão divulgando vídeos, que estão confirmando, inclusive alguns vídeos, com o próprio, né, presidente da Caixa Econômica Federal ali falando, mas não sai ali a voz. Muitos, né, dos vídeos que eles estão colocando aqui, esses canais que estão distribuindo aqui, essas fake news estão trazendo reportagem do presidente da Caixa Econômica Federal, reportagem antigas, que não tem nada a ver com o empréstimo consignado. Então, gente, prestem muita atenção. Tem vários vídeos rodando aqui no YouTube, trazendo informação inverídica, fake news, gente. Não é verdade. Essa informação, inclusive, esse aqui, esse inscrito aqui nesse canal, viu um desses vídeos e acreditou nessa informação. Gente, por enquanto, não foi liberado o empréstimo consignado. A grande maioria desses vídeos do Pedro Guimarães, ele está se referindo ao crédito lá no Caixa Temmicrocrédito, no Sim Digital, não tem nada a ver com o empréstimo consignado, gente. Pelo amor de Deus, prestem muita atenção. Não vão acreditando nessas fake news que estão sendo divulgadas aqui no YouTube, principalmente. E olhem só, gente, são vários vídeos trazendo aí essa fake news de que o empréstimo consignado já está liberado. E é bem aprofundado, gente. Olha só que informação. Os bancos já estão autorizados a fazer a atualização no sistema de consignado. Gente, como que os bancos vão estar autorizados se eles não sabem nem as regras? Nem as regras que vão ser trazidas pelo Ministério da Cidadania. Essa regulamentação ainda não foi divulgada. Então, é lógico que ainda não está autorizado essa atualização no sistema para operar aí o empréstimo consignado. É fake news. Essa informação não é verdadeira. Até esse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, no início da tarde aqui desta sexta-feira para todos vocês, até esse momento não foi liberado o empréstimo consignado nem pelo Ministro da Cidadania, nem pelo Presidente da República, Bolsonaro, e muito menos pelo Presidente da Caixa Econômica Federal. Quem tem o poder, gente, tá? Para liberar o empréstimo consignado aqui nesse momento é o Ministério da Cidadania. É o atual Ministro Ronaldo Bento, juntamente com o Presidente da República, que provavelmente vai ser ali num ato solene, vai estar os dois ali assinando a liberação aí desse decreto importante, trazendo essas regulamentações aí que são importantíssimas. Só após a divulgação dessa regulamentação, provavelmente deve ser feita com o Presidente Bolsonaro, juntamente com o atual Ministro da Cidadania, deve ser feito ali um pequeno ato solene para ser divulgado aí para as grandes mídias, ou pode ser que não, pode ser que simplesmente o Ministério da Cidadania vai lá e publique no Diário Oficial da União. Tudo pode acontecer, gente. A qualquer momento pode ser liberado? Sim. Mas até esse momento, tudo que está sendo divulgado aí, há empréstimo consignado autorizado, os bancos já estão autorizados, empréstimo consignado liberado, gente, é tudo fake news, é tudo mentira. Vários vídeos trazendo até o Pedro Guimarães conversando, trazendo aí algumas informações que não tem nada a ver com o empréstimo consignado, gente, tá? Fiquem atentos aí para vocês não serem enganados. Esse inscrito aqui acabou acreditando, tá, gente? Mas fiquem atentos aqui nesse canal porque aqui eu vou estar sempre trazendo a verdade para vocês. Quando for liberado, pode ter certeza que eu vou vir correndo trazer a informação em primeira mão aqui para todos vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.